O que é a nossa primeira pauta? Liberalismo na política em 2022. Como é que podemos melhorar? Quem é que quer começar? Tem um pouco. Vai, vai, vai. Alguém se atira? Alguém se atira? Deixa eu começar, então. Recentemente eu estava discutindo no Instagram, discutindo no bom sentido, com um seguidor nosso lá. E eu falei que... Na verdade foi o seguinte, né? Alguém comentou lá que nesse ano deveria ter foco no Congresso. Ah, temos que ter foco no Congresso, porque já vimos que não adianta focar só na executiva e tal. Aí eu respondi que é legal esse discurso de foco no Congresso, mas eu perguntei assim, o que foi feito nesses últimos quatro anos de lá para cá? Qual foi o trabalho realizado para aumentar a perspectiva de aumento do liberalismo na política ou em qualquer outro canto do Brasil, né? Por que eu pergunto isso? Porque eu vejo a esquerda se movimentando 24 horas por dia durante todos os quatro anos, e não somente ano de eleição. Eu sei que o liberalismo e a direita no Brasil são movimentos bem recentes, né? São novos, eles estão recém-nascendo. Mas eu acho que tem muito a aprender para a esquerda, porque eles voam nesses assuntos. Eles estão dentro das faculdades, eles estão dentro das escolas, até mesmo dentro de igrejas. Eles estão fazendo trabalho social em lugares pobres, eles estão dando curso para a juventude. Então, o que eu estou dando de histórico, né? Para dizer que eu acho que não foi, não teve muita coisa sendo feita nesses últimos quatro anos. Então, eu tenho um pouco de receio sobre o que vai acontecer nesse ano nas eleições. Eu não tenho certeza se vão ter mais candidatos defensores da liberdade sendo eleitos. Eu acho que não. Eu acho que até vai diminuir um pouco. E se isso acontecer, eu quero voltar aqui no final do ano e reassistir nesse podcast para ver se eu acertei ou não. Eu acho que fica a lição para nos próximos quatro anos ter um trabalho muito grande das pessoas não acharem que somente ler um livro ou outro, ler um artigo ou outro, ver um vídeo no YouTube é necessário. Se alguém quer realmente que as coisas mudem, eu acho que tem que ter trabalho, tem que ter dedicação, tem que ter um pouco de sacrifício. E eu acho que é só assim que funciona. Não estou vendo muito isso. E eu acho que esse é o próximo passo para a liberdade começar a crescer no Brasil. Você sabe que é uma coisa que eu pensei muito, e eu acho que passa na cabeça de muitos dos nossos ouvintes aí. O que fazer, né? Tipo, o que eu posso fazer? O cara não sabe exatamente. Ele não tem uma... Não tem, tipo, ah, senta, vem aqui, faz algumas horas de semana esse negócio e isso vai ajudar a gente a transformar o país mais libertário ou liberal. Não tem muito essa alternativa, né? Tem que construir a alternativa. Tem que fazer alguma coisa. Só que é... Ao mesmo tempo é o problema. Tipo, todo mundo querendo fazer um pouco pela sua ideologia, né? Tipo, ah, eu tenho que comunicar as minhas ideias e convencer o próximo ali de que tal ideia é correta. E daí a gente cria... A gente... A sociedade tem essa discussão pública que é a rede social, que é um bando de gente xingando umas às outras, tá ligado? E, tipo, isso não é uma solução também. Ao mesmo tempo, eu acho que ela é necessária, porque senão um lado vai falar sozinho e daí é pior. Então, tipo, é um brete, tá ligado? Que é o que a pessoa média vai fazer, até porque o cara tá realmente... Tem a sua vida, tem as suas contas pra pagar, a inflação tá subindo, tá foda. E daí, tipo, ainda... Bah, vou ter que parar ainda mais um tempinho e fazer mais alguma coisa? Tipo, essa é uma pergunta, assim. O que fazer? Você tem ideia? Não, eu acho assim... Talvez eu possa ser meio cabeçadura, mas eu ainda sigo com a minha opinião de três anos e pouco atrás, quando a gente começou o podcast, de que o que a gente pode fazer pelas ideias da liberdade... Claro que a pergunta aqui, a gente tá falando do liberalismo na política, né? Isso. Mas a minha percepção, só botar uma água na fervura aqui, a minha percepção é que não há muito o que se fazer nisso. Sempre foi isso. Eu nunca tive esperança nisso. Não há o que o liberalismo pode fazer na política. Eu acho e acredito que a política é um ambiente a mais pra se falar de liberdade, e é um ambiente onde as pessoas que escutam política escutam esses tipos de tema, querem ouvir esse tipo de tema. Então, tem um político no púlpito lá falando pra não ir nem pra esse lado, nem pra esse outro, pra deixar que a população tome... Cada indivíduo tome a sua decisão. Pra mim, é a melhor forma de se fazer. E eu acho que tem que se comunicar isso para que as pessoas estejam cada vez mais desconectadas ou dependentes ou esperançosas nas soluções do Estado. É isso. Eu acho que a solução... Eu posso estar sendo meio cabeça dura ou até radical, mas a cabeça dura, por eu ainda estar com a minha mesma opinião, porque até então eu não consegui mudar de ideia, que o Estado não vai resolver nada e as lógicas da política não vão resolver nada na vida das pessoas. Então, é convencer as pessoas, a população comum e o máximo possível que a gente chegar no ouvido das pessoas, de dizer que isso não há solução. Não vai vir solução por ali. Ok? Existem algumas coisas que no imediato tu precisa resolver por ali, porque não tem uma outra forma, não tem uma outra alternativa, não tem um outro sistema de justiça, porque eu ainda não coloquei minhas sociedades de leis privadas no ar. Então, não existe um sistema de justiça pronto, ou alternativo a esse. Então, precisa ter algumas soluções. Mas, fora isso, eu não vejo grandes soluções. Não há grandes soluções. Então, eu estou abacalhando a pergunta. E aí A CIDADE NO BRASIL